Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aí em época de política, né? Segundo turno vindo aí, cara. E três candidatos nessa política me chamou a atenção, tá ligado? Três candidatos. Bolsonaro, Fernando Haddad e Marina Silva. Então, ó, vou falar um pouquinho pra vocês aqui de cada um. Então, ó, primeiro, né, é o Bolsonaro. Bolsonaro! Fala um pouquinho do Bolsonaro aqui, mas eu tô recebendo uma informação aqui. Calma aí que eu vou ver qual informação que tá aqui. Aham. Aham, sei. Sei, sei. Então, galera, o Bolsonaro não vai poder participar das piadas porque ele tá de atestado médico, beleza? Então, já que não pode participar, hein, vamos aqui então falar do Fernando Haddad, velho. Mano, o Fernando Haddad tem uns 30 processos, cara, uns 30 processos, e não acontece nada com o cara. E eu fico puto com isso. Tinha que ser igual na escola, tá ligado? Então, duas ocorrências, a pessoa leva a suspensão, tá ligado? Podia ser assim também. É assim, a pessoa leva a suspensão, aí a diretora fala assim, né? Só entra aqui com a assinatura dos pais ou o responsável. Responsável pelo Fernando Haddad é quem? É o Lula, mano. Imagina só, vai ter que entrar com a assinatura do seu responsável. O Lula é um alfabeto, viado. O que o Fernando Haddad ia fazer, né? Aí o Fernando Haddad ia falar assim, mas o Lula não sabe escrever. Aí a diretora falava, mas ele pode colocar o polegar digital. O Lula é sem dedo, mano. O Lula é sem dedo. O Lula ia falar assim, nem companheiros, não posso. Aí o Fernando Haddad ia se lascar, mano. Ele ia ficar preso, tá ligado? Aí ia ser bem ruim, né, velho? Outra também que me chama muito a atenção, mano, é a Marina Silva, tá ligado? Marina Silva, cara, ela já foi ministra do meio ambiente. Nossa, já foi ministra do meio ambiente. Pô, ela é tão fã da natureza, tá ligado? Que ela já tá na forma do bambu, viado. Tá fininha, fininha já, tá fininha. Mas eu acho que ela tá na profissão errada, cara. Ela devia ser mascote do Brasil na Copa do Mundo. Porque, afinal de contas, ela é igual a Copa do Mundo mesmo. Só parece de quatro em quatro anos, tá ligado? Aí o esporte ia ser diferenciado, você sabe? Porque ela é toda ecológica, né? A bola ia ser um coco, o cara ia chutar um coco. Os cartões iam ser uma folha de bananeira pintada. Tudo ecologicamente, né? E também faria bem sentido ela ser mascote do Brasil. Porque a moral do Brasil no futebol, tá igual o peso dela mesmo. Só cai.